O que é o professor da Universidade Federal de Pelotas? Bem, eu gostaria de agradecer inicialmente ao convite da Sofia e do Adriano, dizer que é um prazer para mim estar aqui, assim como é um prazer recebê-lo sempre na Universidade Federal de Pelotas, é a primeira vez que eu venho para participar deste grupo. A minha contribuição hoje, de certo modo, ela destoa um pouco das abordagens que foram apresentadas até o momento. Mas, no fundo, eu tenho uma pretensão de flertar com alguns aspectos da neurociência. Então, o tema treinamento extensivo e práticas sociais, ele também está vinculado a uma leitura das investigações filosóficas de Wittgenstein, que não é a leitura padrão. Então, eu vou fazer uma justificativa inicial, porque talvez o leitor iniciado nas investigações não reconheça o que eu vou apresentar aqui como parte das investigações. Bem, então, existe uma grande controvérsia no cenário atual a respeito do modo como se deve entender os escritos tradícius de Wittgenstein. A questão, mais propriamente, consiste em decidir se Wittgenstein estava ou não oferecendo teorias alternativas às concepções cartesianas e representacionalistas de mente e linguagem. Se nós levarmos a sério as observações metafilosóficas expostas nas investigações filosóficas, nós deveríamos oferecer uma resposta negativa a essa questão. Wittgenstein não estaria oferecendo nenhuma teoria positiva. Então, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, dada essa controvérsia, existem pelo menos duas maneiras de ler os escritos tradícius de Wittgenstein. Uma base da resoluta ou terapêutica das investigações, também conhecida como a visão estándar, e outra, também conhecida como a visão construtiva ou positiva dos escritos tradícius. A perspectiva resoluta dos escritos tradícius, em especial nas investigações filosóficas, assume que a filosofia é uma atividade e não um conjunto de teses, doutrinas ou teorias, tal atividade com o objetivo de mostrar que as construções teóricas da filosofia não passam de castelos de cartas, construídos com materiais ilusórios, e que perseguem fins que são eles mesmos o resultado de confusões ou de uma má compreensão da gramática da linguagem. Ao levar em consideração a estrutura do texto e, principalmente, as observações metafilosóficas, os resolutos assumem que não existe realmente qualquer tarefa positiva reservada à filosofia. Se não o esclarecimento, se não a perspectiva terapêutica, assim como uma neurose, ela precisa ser tratada, é preciso mostrar que o problema, que parecia um problema, é um problema ilusório. Então, a perspectiva não resoluta, por outro lado, assume que é realmente possível tomar os escritos agios de Wittgenstein como uma tentativa de oferecer uma concepção alternativa de linguagem e mente. Basicamente, os leitores não resolutos, eles costumam considerar a filosofia de Wittgenstein como contínua a tradição filosófica, ainda que Wittgenstein estivesse oferecendo teorias radicalmente novas. Diferentemente dos leitores irresolutos, os não resolutos tendem a ignorar a estrutura das investigações filosóficas, em favor das passagens que sustentam a teoria da linguagem e da mente que eles encontram no texto. Então, na medida em que os resolutos consideram fundamental a ordem e a importância de acomodá-las como passos para a dissolução das perplexidades filosóficas, eles acabam por ignorar o conteúdo do pensamento tardio de Wittgenstein. E assim, ou bem, nós temos uma sequência cuidadosamente articulada de passagens que mostram, para usar o termo Wittgensteiniano, a mosca, a saída do vidro, ou bem, nós temos uma teoria alternativa, repleta de conteúdo, que toma a estrutura do livro como tendo um papel indiscutivelmente secundário. Nenhuma das perspectivas, resoluta puramente ou não resoluta puramente, parece suficientemente capaz de dar conta da conjunção entre conteúdo e forma nas investigações filosóficas. Uma alternativa, portanto, seria conceber as investigações filosóficas como um trabalho diagnóstico, cuidadosamente articulado, que defende, como parte do próprio diagnóstico, uma imagem positiva, alternativa, sobre a nossa situação no mundo. Então, nesse sentido, o leitor resoluto estaria equivocado ao tomar as investigações como um trabalho exclusivamente terapêutico, enquanto o leitor não resoluto estaria correto ao procurar visões positivas que seriam insinuadas nos diagnósticos críticos fornecidos por Wittgenstein. É nesse sentido que se torna possível encontrar uma imagem positiva nas investigações filosóficas, especialmente quando percebemos que os argumentos contra as teorias representacionais da linguagem e a teoria cartesiana da mente não são meramente terapêuticos, mas são, fundamentalmente, argumentos diagnósticos. Eles visam mostrar como os filósofos estão envolvidos em certas imagens da linguagem e da mente e quais são as consequências que essas imagens acarretam nas suas teorias. O presente trabalho, portanto, tem, por base, uma leitura não resoluta de Wittgenstein, que leva em consideração alguns aspectos estruturais centrais do texto, como a metodologia empregada, e também o conteúdo extraído do diagnóstico contra as teorias representacionais e intelectualistas do processo de aquisição de linguagem natural. Então, eu vou procurar explorar, no que se segue, a noção de treinamento ostensivo e o papel das práticas sociais nas investigações filosóficas. Então, a noção de treinamento ostensivo, ela aparece já nos primeiros parágrafos das investigações, onde Wittgenstein está atacando um dos pressupostos fundamentais da teoria denotacional do significado, a saber, a ideia de que o objeto denotado por uma expressão fixa o significado dessa expressão ao fornecer o padrão para a aplicação correta do termo a outros objetos da mesma classe e em outros contextos. A teoria denotacional, ela está associada a uma imagem muito peculiar da situação de aquisição da primeira linguagem natural. Em linhas gerais, pode-se dizer que nesta concepção, como é apontado já na visão augustinana da linguagem, os adultos apontam para os objetos individuais no ambiente imediato do aprendiz e os no meio. O aprendiz, como um resultado da demonstração, associa o nome com o objeto denotado e, após realizar a associação, ele usa o mesmo nome para aquele objeto que pertence à mesma classe, a respeito do qual o objeto original pertencia. Embora o aprendiz esteja em um contexto cognitivo extremamente empobrecido, a compreensão que ele tem nas palavras que aprendeu é essencialmente a mesma do usuário competente da linguagem. Então, surgem daí diversas questões que levarão Wittgenstein a recusar completamente as teorias intelectualistas no que diz respeito à aquisição de uma primeira linguagem natural. Afinal, como é possível que o mero ato de denotar seja suficientemente capaz de causar a associação desejada na mente do aprendiz e que ele possa, subsequentemente, realizar as generalizações para os mesmos objetos como o faz o usuário competente da linguagem? Então, a resposta intelectualista é de que a relação estabelecida entre a palavra e o objeto não é uma simples associação, mas sim é uma relação de uma definição ostensível, a qual teria o papel de fazer com que o novato tome o objeto nomeado ou batizado como um que guiará os seus usos subsequentes da palavra. A própria efetividade da definição ostensiva depende da capacidade cognitiva do aprendiz em compreender que o objeto batizado pelo usuário competente da linguagem é o exemplar que funciona como padrão para a aplicação correta do termo proferido. A maior parte das posições intelectualistas, pelo menos as mais famosas, aparentemente não consegue explicar o processo de aquisição de uma primeira linguagem natural, sem apelar para o inatismo ou para uma espécie de linguagem do pensamento. A psicosemântica de Jerry Fodor, exposta em The Language of Thoughts, de 1975, é um exemplo importante de semântica naturalizada em que o processo de aquisição primitiva de linguagem é explicado através da suposição de um tipo de linguagem do pensamento. Isso é um tipo de linguagem privada. Então, em linhas gerais, dá para se dizer que o argumento é basicamente este. Seres humanos estão aptos a aprender linguagens naturais. Para aprender uma linguagem natural, seres humanos precisam ter acesso a representações de certas proposições conceituais. Isto é, eles precisam estar aptos a manipular certos conceitos. Linguagens naturais são públicas e controladas por critérios públicos. No momento da aquisição de uma linguagem natural, não temos acesso a uma linguagem natural. Portanto, os conceitos necessários para a aprendizagem ocorrer não podem ser controlados por critérios públicos. Mas, no caso, mesmo no caso da linguagem, da primeira linguagem, tais manipulações conceituais devem ser regulares. De outro modo, nenhuma aprendizagem da linguagem seria possível. E, então, portanto, os conceitos em dois devem ser controlados por certas regularidades que não são públicas. Então, aí tem a brecha, então, para a posição que Fodor irá defender a respeito da necessidade, de um ponto de vista explicativo, da suposição de uma linguagem de pensamento. A posição de Fodor parece endossar explicitamente a tese intelectualista de que certos comportamentos inteligentes ou racionais, como falar uma língua, por exemplo, devem ser explicados em termos de operações teóricas prévias. Lembrando, então, o que o Ryle já defendia em The Concept of Mind. E lá, nesse texto, o Ryle já defendia a ideia de que esse tipo de estratégia levaria inevitavelmente a um regresso vicioso, já que certos comportamentos não podem ser explicados como frutos de operações teóricas prévias, uma vez que tais operações podem ter sido inteligentes ou não inteligentes, menos ou mais estúpidas. Além disso, o argumento em favor da suposta linguagem privada do pensamento somente parece funcionar na medida em que o modelo intelectualista da aquisição de linguagem natural se mostrar verdadeiro ou obrigatório. A minha estratégia, neste momento, será mostrar que o modelo intelectualista não é obrigatório. Então, a ideia é levar em consideração o argumento do regresso de Ryle e salientar os resultados do diagnóstico sobre teorias denotacionais presentes nas investigações filosóficas de Wittgenstein e, então, tentar mostrar que a posição do intelectualismo a respeito da aquisição de linguagem não é obrigatória. Segundo Ryle, a suposição de que cada comportamento inteligente requer sempre operações teóricas anteriores leva a um regresso vicioso de operações teóricas. Além disso, se a ocorrência de qualquer operação inteligente envolve necessariamente a ocorrência de uma operação teórica anterior e que seja executada de forma inteligente, então haveria uma impossibilidade lógica para qualquer um que nunca entrou nesse círculo. E, assim, a aprendizagem de uma primeira linguagem natural seria impossível. Se utilizar uma linguagem natural é uma ação inteligente, então deve-se presumir que, em algum momento, a aquisição dessa linguagem não foi o resultado de uma operação teórica prévia. O objetivo de Ryle é mostrar que certas aplicações de régua regras, princípios ou normas não exigem necessariamente uma consulta prévia dessas regras, princípios ou normas. A habilidade de aplicar critérios com o objetivo de garantir que o seu desempenho foi bem sucedido, dirá Ryle, é como o ato de mostrar o bilhete para garantir o seu direito de viajar em um trem. Bem, seria um erro categorial, nas palavras de Ryle, imaginar que o próprio bilhete desempenha o papel importante na explicação da viagem do trem, no mesmo nível que explicam os pistões, as alavancas e a ferrovia. Então, seria um erro categorial imaginar que razões, por exemplo, desempenham um papel, seria um erro também, imaginar que razões, por exemplo, desempenham um papel na explicação da ação, no mesmo nível que os processos internos explicam, em um sentido diferente, os movimentos do corpo, ou que os significados desempenham um papel na explicação do uso da linguagem, no mesmo nível que os processos internos explicam as vocalizações. Então, os erros categoriais que são identificados por Ryle são cometidos por aqueles que interpretam os fenômenos mentais relevantes como eventos causais internos. Wittgenstein defende uma posição muito semelhante nas investigações filosóficas, sobretudo no que se refere à noção de compreensão enquanto uma habilidade e não enquanto um evento ou processo mental. Também há estreitas semelhanças no que diz respeito à ideia de que a aquisição primitiva de linguagem se dá de um modo completamente não intelectualizado. O que Ryle chamou de erro categorial, mas Wittgenstein chamará, segundo a interpretação de Meredith Williams, de falácia da conflação, ou seja, a confusão, ou o erro de confundir o meio da representação com objetos da representação. Então, a estratégia de Wittgenstein seria evidenciar que o intelectualismo confunde a determinação lógica com a determinação causal na situação de aquisição da primeira linguagem natural, o que já fica manifesto na visão agostiniana de linguagem, onde explicitamente se confunde a determinação causal do treinamento ostensivo com a determinação lógica da definição ostensiva. E o resultado dessa confusão nos levará ao paradoxo da interpretação lá no parágrafo do ensino. Então, eu estou defendendo, entre outras palavras, uma estrutura das investigações filosóficas um pouco diferente da estrutura tradicional. Eu estou seguindo aqui a estratégia de Meredith Williams em dizer que Wittgenstein tem dois tipos de argumentos, argumentos de conflação e argumentos paradoxais. E que a identificação de uma conflação ou de uma confusão do meio da representação com o objeto da representação leva necessariamente a argumentos paradoxais. Então, a visão agostiniana da linguagem exposta no primeiro parágrafo das investigações vai levar necessariamente ao parágrafo de Ancium o paradoxo da interpretação. Então, e claro, há outras situações, outros argumentos de conflação que estão presentes no texto e que estão relacionados com outros argumentos paradoxais. Então, é importante notar que o apelo recorrente à situação de aquisição de uma primeira linguagem natural não é um elemento meramente heurístico na posição de Wittgenstein. Mas, pelo contrário, ela é tomada como um elemento metodológico e explicativo central nas investigações filosóficas. Observe-se o caso da elucidação de uma regra. onde ele diz no parágrafo 86 um jogo de linguagem como o jogo dos construtores é jogado com o auxílio de uma tabela. Os sinais que A dá a B são sinais escritos. B tem uma tabela. Na primeira coluna encontram-se sinais escritos que são usados no jogo. Na segunda, figuras das formas das pedras de construção. A mostra para B um desses sinais escritos. B procura-o na tabela. Olha a figura que está ao lado, etc. A tabela é uma regra segundo a qual ele se orienta para executar a ordem. Aprende-se a procurar uma figura na tabela por meio de um treinamento. E uma parte desse treinamento consiste que o aluno aprende a percorrer a tabela com o dedo horizontalmente. da esquerda para a direita aprende, pois, por assim dizer, a traçar uma série de traços horizontais. Então, essa passagem é particularmente importante porque ela potencialmente revela que os nossos mais sofisticados jogos de linguagem parecem estar fundamentados naquilo que nós poderíamos chamar de juízos de semelhança normativa. nos juízos do que é fazer o mesmo. Que são aprendidos nessa situação aparentemente ou explicitamente não intelectualizada da aquisição primitiva da primeira linguagem natural. Então, o papel desses juízos em nossas práticas seria melhor observado na situação de aquisição de linguagem da primeira linguagem natural. E é nessa situação supostamente não intelectualista que nós deveríamos também procurar acomodar a determinação causal com a determinação lógica ou normativa. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que as investigações filosóficas elas têm por finalidade responder a uma pergunta simples. Como podemos ser animais causalmente determinados e ainda assim seguirmos regras, normas ou padrões ou leis. Então, há uma determinação causal e há uma determinação lógica que precisa ser harmonizada. E isso vai ficar bastante explícito nessa noção de aquisição de linguagem natural. Então, uma característica importante do tratamento que Wittgenstein oferece é o problema da normatividade é justamente o fato de que ao invés de investigar o problema de uma forma epistêmica procurando justificar o uso da palavra em um determinado jogo de linguagem ou de uma forma psicológica procurando evidenciar em que consistem os processos psicológicos ou mentais Wittgenstein prefere abordar o problema através da ideia de juízos de semelhança normativa isto é juízos sobre o que é seguir de um mesmo modo ou sobre o que é fazer uma mesma coisa. Então, Wittgenstein como eu disse anteriormente toma a situação de aprendizagem de uma primeira linguagem natural como tendo uma importância metodológica e explicativa central. Cada grande problema ou linha de argumentação começa com a descrição de uma criança aprendendo seja uma linguagem natural seja uma progressão aritmética A situação de aprendizagem oferece uma abertura para pensar a estrutura da normatividade particularmente a normatividade de nossos juízos mais básicos sobre o mundo e a mente Então, reconhecer isso como veremos implica em reconhecer o caráter social da linguagem e da mente além disso a linguagem e a mente somente se tornariam visíveis contra um pano de fundo que não é representacional Wittgenstein vai identificar três estágios deste pano de fundo que não é representacional o estágio da configuração que nós também poderíamos ler como o estágio da moldagem ou da aprendizagem ou da calibração o estágio do domínio das técnicas ou práticas e o estágio da certeza Então, qualquer uso da linguagem exige o exercício de técnicas para seguir de um mesmo modo e um sentido compartilhado daquilo que é óbvio e daquilo que é certo O anti-intelectualismo de Wittgenstein é ressaltado nas passagens imediatamente posteriores à conclusão da discussão sobre o paradoxo da interpretação Wittgenstein diz ali Somos treinados a usar a linguagem O comportamento comum da humanidade é o nosso sistema de referência E ainda A regularidade é essencial para a linguagem Então, o usuário competente da linguagem é aquele que possui as habilidades semânticas e cognitivas necessárias para a manipulação de conceitos Quem não possui tais habilidades diz Wittgenstein deve ser ensinado através de exemplos e exercícios Uma situação em que explicitamente não são necessárias operações teóricas prévias Tem mais um exemplo aqui Ele diz então Eu lhe mostrarei nesta lição cores iguais comprimentos iguais figuras iguais mandarei que as encontre as construa etc Eu o instruirei para que dado uma ordem continue uniformemente faixas decorativas e também para continuar progressões Eu faço para ele e ele repete o que eu faço Eu o influencio através de expressões de aprovação reprovação expectativa encorajamento deixo o fazer ou o corrijo ou o impeço Desculpe Então o ensinamento através da exemplificação e da repetição por meio de exercícios a influência através de expressões de aprovação e reprovação através de expressões de expectativa e de encorajamento o deixar continuar ou impedir são traços característicos daquilo que nós chamamos de treinamento ostensivo O treinamento ostensivo não implica necessariamente em operações teóricas prévias nem mesmo no conhecimento de proposições verdadeiras sobre como falar uma língua No parágrafo 208 Wittgenstein diz Nenhuma palavra é elucidada por si mesma Não é feito nenhum círculo lógico Então o treinamento ostensivo de um ponto de vista não intelectualista visa a transmissão de uma habilidade ainda não desenvolvida a habilidade de compreender e manipular conceitos A apreensão dessa habilidade levará o usuário competente da linguagem a aprender todo o emprego de uma palavra de um sol golpe como ele vai dizer no parágrafo 197 Então de acordo com Meredith Williams a característica definidora da situação de aprendizagem é justamente o fato de ela representar a intersecção de dois modos de ser no mundo Este é um pressuposto também endossado por Sellers e também por Diego Marconi o domínio do usuário competente da linguagem e o domínio do aprendiz Cognitivamente eles estão em situações diferentes no mundo e neste sentido as dimensões causais e normativas implicadas no uso da linguagem ficam mais salientes deste modo Wittgenstein procura mostrar o lugar da determinação causal em nossos jogos de linguagem ele pergunta que espécie de ligação existe aí entre o indicador de direção e minhas ações ora talvez essa fui treinado para reagir de uma determinada madeira a este signo e agora reajo assim mas com isso você indicou apenas uma relação causal apenas explicou como aconteceu que nós agora nos guiamos por um indicador de direção não não explicou em que consiste na verdade este seguir o signo e ele diz não eu também apenas indiquei que alguém somente se orienta por uma regra na medida em que haja um uso constante ou um hábito então ao que tudo indica o parágrafo 198 ele tem o potencial de explicitar as vantagens explicativas da posição de Wittgen Einstein em relação à estratégia interpretacionista a conexão causal ela é induzida através do treinamento e da existência de regularidades básicas de uso ou de um hábito o treinamento ele está causalmente ancorado em algo que não está disponível para a posição interpretacionista diferentemente de um behaviorismo o sucesso do treinamento ostensivo depende justamente da existência de uma regularidade ou de um hábito no uso de um sinal e da autorregulação por parte de um agente o aprendiz ele não pode pensar apropriadamente por não possuir os requisitos conceituais básicos mas também porque é apenas através da observação dos exemplos particulares apresentados pelo instrutor que faz com que o aprendiz adquira o sentido do que é seguir de um mesmo modo o sentido do que é um juízo de semelhança normativa Wittgenstein parece defender que a descrição da situação de aprendizagem ela é suficientemente capaz de explicar o modo como nós adquirimos esses juízos de semelhança normativa o aprendiz adquire as ferramentas de agir e julgar através de exemplos práticas e técnicas para participar de jogos de linguagem o próprio gesto do treinamento ostensivo ou assim por diante pode ser pensado como um gesto do apontar ostensivo ele não apela para conceitos não apela para regras regularidades ou uniformidades ao identificar o treinamento em seguir certas práticas com o ensino ostensivo de categorias Wittgenstein assume que o treinamento no uso de regras requer um pano de fundo um cenário do mesmo modo que o treinamento para a prática do nomear só está apto a compreender uma definição ostensiva quem está apto a perguntar pelo nome das coisas ele vai dizer então deve existir um pano de fundo dentro do qual o treinamento é efetivado e o gesto assim por diante é transmitido então o usuário competente da linguagem ele fornece o pano de fundo cognitivo e estruturalmente normativo contra o qual os proferimentos do aprendiz podem ser avaliados então é um fato sobre o treinamento em um determinado padrão social de atividade que ele tem o efeito de levar o aprendiz a concordar com o treinador em seus juízos do que é fazer o mesmo ou do que é continuar de um mesmo modo o que percebemos explicitamente na discussão é a preocupação de Wittgenstein em realinhar os fatores causais e normativos envolvidos na aquisição da atividade de seguir uma regra como temos visto o treinamento ostensivo explora a causalidade baseada em nossas sensibilidades perceptuais em relação a certos objetos e propriedades no mundo enquanto o treinamento em práticas normativas explora a malhabilidade do comportamento e a capacidade de oferecer respostas a sua validação ou sancionamento então a malhabilidade de nosso comportamento seria garantida pela plasticidade neural isto é pela capacidade de nossos cérebros em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência do comportamento do indivíduo e a partir de determinados tipos é importante notar que nenhuma dessas propensões causais compartilhadas em algum grau com outros animais deve ser confundida com a estrutura normativa em questão a qual é governada por padrões de correção e não por leis causais as disposições naturais para adquirir certas regularidades são exploradas ao iniciar o aprendiz nas regularidades normativas dos costumes ou práticas diferentemente da posição intelectualista para o aprendiz na aquisição primitiva da linguagem não existem conceitos nem pano de fundo gramatical e nem ambiente articulado as explicações são transmitidas através de exemplos através de encorajamento e desencorajamento para os quais cegamente o aprendiz tenta se conformar não existe círculo lógico para as explicações que são dadas a ele não existe petição de princípio a situação de aprendizagem ela é fraturada em modos complementares entre o domínio do usuário competente da linguagem que vive num mundo cognitivamente rico e o domínio cognitivamente empobrecido do aprendiz então o usuário competente da linguagem sustenta o ambiente dentro do qual as palavras e ações do aprendiz tornam-se corretas ou incorretas contam como reportes genuínos ou como distinções adequadas entre o vermelho e o verde por exemplo a situação de aprendizagem pressupõe por um lado a divisão do trabalho cognitivo e normativo entre as ações e juízos do aprendiz e por outro lado o plano de fundo contra o qual a identidade das ações é fixada e as condições podem ser realizadas é igualmente importante notar que a situação de aprendizagem é a situação inicial na qual o aprendiz deve realizar juízos sem estar e estar engajado no raciocínio antes de estar apto a fazê-lo o que sustenta as ações dos aprendizes são as ações dos usuários competentes da linguagem que fornece o plano de fundo cognitivo então os aprendizes são como que calibrados para julgar em conformidade com a comunidade de modo que posteriormente eles se tornam capazes de pensar e agir independentemente da comunidade o aprendiz se torna autônomo na medida em que ele aceita os padrões sancionados pela comunidade nesse sentido específico é que nós compreendemos a importância do treinamento ostensivo e a transmissão dos juízos de semelhança normativa a aceitação dos padrões da comunidade ela é cega e inevitável não existem outras alternativas disponíveis no momento do treinamento ostensivo o estágio de calibração ele pode ser melhor elucidado através da analogia com a discussão vittgensteiniana sobre o metro padrão existem três características fundamentais do metro padrão que devem ser levadas em consideração a primeira que é o uso de um dispositivo ou seu propósito que faz com que ele seja amplamente reconhecido como metro padrão a segunda é que existem determinadas propriedades materiais que são necessárias para que algum objeto funcione como uma barra de um metro padrão ou de um metro enfim a sua rigidez a sua capacidade de ser gravada com as escalas por exemplo e em terceiro lugar são necessárias as próprias escalas de medida o centímetro o milímetro e a marca de um metro gravadas no corpo da barra nenhuma das propriedades materiais da barra de um metro pode ser considerada como inerentemente representacional ou normativa já que qualquer coisa utilizada como metro padrão deve ter propriedades materiais apropriadas para desempenhar esse papel a barra de um metro define um metro define um padrão de medida ou um sistema convencional de medidas em virtude de ser utilizada para esse propósito o fato de que a barra de metal possa ser utilizada para esse propósito é uma função de sua rigidez física e de atribuirmos essa função a barra pode acontecer contudo que o metal utilizado para construir a barra de um metro nunca seja utilizado para esse propósito isto é o metal por si mesmo não mede coisa nenhuma sobre a analogia com o metro padrão podemos dizer que também medimos o mundo através dos nossos juízos de semelhança normativa os quais constituem os marcadores normativos que nós utilizamos para medir as fortesidades do mundo de modo análogo podemos dizer que temos as três características essenciais dos padrões convencionais de medida propósito propriedades materiais e escala os nossos sistemas sensoriais e a nossa malhabilidade comportamental suportada pela plasticidade neural são as propriedades materiais que nos permitem medir o mundo somos calibrados para medir cores objetos sequências numéricas etc os juízos de semelhança normativa funcionam como as escalas que estão gravadas em nós para o propósito de medir vários aspectos do mundo em virtude da aquisição de tais juízos nós medimos o mundo instintivamente para o que é óbvio e para o que está isento de dúvida o juízo isto é vermelho proferido na presença de um hidrante acaba por fixar uma marca na escala para medir o mundo em termos de cores pois nem o usuário competente da linguagem nem o aprendiz estão pronunciando isto é vermelho como uma descrição de que o hidrante é vermelho para o aprendiz proferir essas palavras é praticar uma escala que irá se tornar um padrão para ele para o usuário competente da linguagem no que se refere as palavras para cores ele irá proferir isto é vermelho para calibrar o aprendiz para futuras participações em jogos de linguagem ele não diz isto é vermelho para realizar uma descrição ou um reporte em qualquer sentido comum é preciso notar que não se trata aqui de uma definição ostensiva mas sim de um treinamento ostensivo tudo que é requerido é que a marcação e a rigidez sejam estáveis em seus usos perceber que o roxo e o laranja embora sejam cores boas para o uniforme de um time de futebol embora sejam boas para o time de futebol são muito berrantes para o uso diário ou perceber que a cor malva combina mais com o terno cinza depende inteiramente do modo como os nossos sistemas sensoriais foram calibrados a responder diferentemente e regularmente a paleta de cores o uso que fazemos dessa capacidade sensorial não exige que julguemos primeiramente que isto é laranja ou que isto é malva simplesmente medimos o mundo em termos de cores a diferença mais significante entre a barra de um metro e nossas próprias preocupações é o propósito desses padrões o uso da barra de um metro é uma ação deliberada enquanto reconhecer cores e objetos não envolve um uso deliberado de nós mesmos enquanto instrumentos simplesmente vemos as cores não usamos os nossos corpos para esse propósito então o sucesso em realizar medições exige que todos alcancem as mesmas medidas onde eu julgo o vermelho é preciso que os demais julguem também este aspecto da sociabilidade do padrão é a rigidez empírica exigida para realizar medições os teóricos da comunidade no que diz respeito ao que é seguir uma regra estão errados justamente neste aspecto aqui em especial o Kripke pois este pois dizer isto é vermelho não significa necessariamente que os membros da minha comunidade chamam isso de vermelho tomar como critério o fato de que os membros da minha comunidade chamam isso de vermelho seria o mesmo segundo a Meredith Williams que tomar a mesa como a medida da régua e então não estaríamos mais medindo em metros mas sim em mesas a rigidez da conformidade intersubjetiva é o material do próprio instrumento calibrado é onde a rigidez da regularidade entra em jogo e essa rigidez é a rigidez da causação as gravações na barra de metal são os resultados das causas operando na superfície do metal a fixidez destas gravações é tão importante quanto a rigidez da própria barra analogamente os juízos de semelhança normativa que são constitutivos da escala e da conformidade em nossos julgamentos são as duas formas de rigidez requeridas para nós e ambas refletem a nossa situação causal no mundo assim a sociabilidade intersubjetiva diz respeito a uma dimensão dessa rigidez que é necessária para estarmos aptos a julgar o mundo as maneiras as maneiras pelas quais estamos causalmente incorporados no mundo fornecem o material para as nossas práticas normativas mas não podemos reduzir a normatividade das nossas práticas aos eventos causais além da própria rigidez da barra de metal que constitui um metro de comprimento a falha em distinguir entre os dois domínios pode resultar em uma leitura equivocada do aprendiz no usuário competente da linguagem ou vice-versa a perspectiva comunitarista especialmente a posição de Kripke coloca os seres humanos como um todo na posição do aprendiz vulnerável e aberto a verificação constante a perspectiva intelectualista sobre a aprendizagem da primeira linguagem natural coloca os seres humanos como um todo na posição do usuário competente da linguagem isto é com o seu aparato cognitivo repleto de conhecimento justificação e hipóteses igualmente disponíveis para o usuário competente da linguagem e para o aprendiz qualquer uma dessas duas maneiras exclusivas de compreender a nossa situação no mundo acaba por obliterar os papéis cruciais desempenhados pelo plano de fundo assim leva-nos ou a uma imagem fortemente behaviorista ou a uma imagem fortemente intelectualista e ambas as imagens são fortemente rejeitadas por Wittgenstein a situação de aquisição primitiva de linguagem natural e eu já estou encaminhando aqui para o final é portanto um processo de enculturação dentro de práticas sociais práticas que implementam as réguas para medir semelhanças normativas e que nos permitem realizar movimentos dentro dos jogos de linguagem a situação de aquisição de aprendizagem não é um contexto epistêmico mas um contexto de calibração e de ajuste de normas juízos de rocha dura como Wittgenstein usa o termo nas investigações não necessitam de justificação do mesmo modo que uma teoria ou que uma hipótese exige a questão da justificação não surge nem para o mestre da prática e nem para o novato Wittgenstein diz e aqui eu quero citar uma outra passagem importante no parágrafo 257 ele diz ora imaginemos que a criança seja um gênio e descubra por si própria um nome para a sensação mas então é claro não poderia fazer se entender com essa palavra assim pois ela compreende este nome mas não pode ensinar seu significado a ninguém mas o que significa o fato de ter denominado sua dor como fez para denominar a dor quando se diz ele deu um nome a sensação esquece-se o fato de que já deve haver muita coisa preparada na linguagem para que o simples denominar tenha significação então o que Wittgenstein está mostrando através do seu diagnóstico das posições intelectualistas é justamente que o treinamento ostensivo é uma prática de transmissão de habilidades juízos de semelhança normativa por exemplo que é necessariamente anterior ao processo intelectualizado de nomear ou seja antes da prática de definir ostensivamente então se a imagem positiva extraída do diagnóstico está correta então parece óbvio que a posição intelectualista não é obrigatória e resta-nos portanto mostrar que então uma outra visão então de um argumento anti-intelectualista em semântica naturalizado que diz que seres humanos estão aptos a aprender linguagens naturais a partir dos seus sistemas sensoriais e de sua maleabilidade comportamental para aprender uma linguagem natural os seres humanos não precisam ter acesso a representações de certas proposições conceituais mas eles devem ser expostos ao treinamento ostensivo para viabilizar a habilidade de manipular conceitos linguagens naturais são públicas e controladas por critérios públicos no momento da aquisição da linguagem natural não temos acesso a uma linguagem natural portanto a importância do treinamento ostensivo portanto a aquisição dos conceitos se dá através da apreensão de uma habilidade uma técnica para manipulação de conceitos cujo processo de aquisição da primeira linguagem natural é controlado por critérios públicos ou pelos usuários competentes da linguagem mas mesmo no caso da primeira linguagem o treinamento deve ser regular um hábito portanto o treinamento ostensivo deve ser controlado por certas regularidades que são públicas então a ideia é recusar através da ideia de treinamento ostensivo recusar a posição intelectualista que prevê a necessidade ou de um inatismo chomskyano em relação à linguagem a primeira linguagem ou as formas gramaticais ou também uma linguagem do pensamento como faz Fodor então enfim essa é a minha apresentação que eu queria então trazer para vocês e ver o que vocês pensam sobre isso enfim obrigado eu tenho duas questões eu tenho mais mas essas eu acho que são as mais importantes eu apreciei muito escutar porque eu trabalho nessa área e me interessa muito essa vinculação entre a semântica considerada já clássica né tradicional do século XX e novas abordagens semânticas naturalistas né bom uma primeira pergunta seria por que que tu chamas a semântica o intelectualismo de Fodor de naturalista por que? porque parece que ele assumiu um certo reducionismo né então talvez mais porque ele parece um reducionista né então eu estou tendo como concepção tomando como uma concepção de naturalismo todas aquelas posições que bem no sentido mais trivial de que não assumem entidades abstratas ou que enfim que não que assumem uma economia explicativa em termos dos seus pressupostos assim não estou tomando um naturalismo forte aqui como naturalismo semântica naturalizada para mim é aquela que ou faz uma redução né de sei lá de das questões semânticas a questões mentais por exemplo né ou nesse caso vittgensteiniano que eu estou dizendo que é um naturalismo porque não está explicando a aquisição primitiva de linguagem de uma maneira mágica ou de uma maneira que pressuponha algo que não se pode demonstrar é porque de fato ele não demonstra por isso que eu te pergunto porque do meu ponto de vista Fodor e outros Recanati enfim não demonstram o que eles estão afirmando sim eles supõem eles supõem que faça seja coerente a visão que eles têm de linguagem né então eu os percebo como mais aprioristas que naturalistas mais dedutivistas que naturalistas tanto que Fodor acaba negando as versões evolucionistas da semântica né claro que aí tem muita discussão vinculada também ao Chomsky que diz que não precisa provar o que ele está dizendo mas que funciona na linguagem natural né mas de qualquer forma eu acho difícil essa muitos se dizem naturalistas concordo contigo que existem muitas versões de naturalismo o Macdaul se diz naturalista enfim que tipo de naturalismo bom tu falaste mas como tu que grau de naturalismo tu darias ao Fodor eu acho que como eu estou pegando o argumento né dizendo que ele é de semântica naturalizada eu estou colocando ele mais ou menos no mesmo no mesmo nível assim que o Wittgenstein né um naturalismo quer dizer eu penso que ele é que ele seja um reducionista as minhas leituras também sobre Fodor não são muito amplas eu quis trazer o argumento dele justamente para mostrar que né que há uma alternativa né e que não pressupõe a linguagem privada enfim do pensamento né mas a ideia de uma teoria computacional da mente enfim de uma teoria representacional né dependendo do do que do que Fodor assume por exemplo como pressuposto científico ou algo assim a gente pode classificar ele como um naturalista enfim mas mas aqui talvez até eu acho que eu concordo contigo eu acho que eu acho que talvez o termo pelo menos como eu estou colocando para a vida que a gente não funciona tanto para para Fodor né porque aqui tem uma ideia de que nós temos uma explicação menos mágica do que a explicação que o Fodor está querendo fornecer né então não sei seria mais ou menos nessa concordaria que se ele utiliza por exemplo a ciência da computação coisa assim seria um tipo né de naturalismo nesse sentido né uma segunda questão é é bom é sobre o naturalismo em Wittgenstein que se declarava anticientificista né então por isso uma letra não resoluta é difícil a mesma questão mas seria a seguinte quando quando se tenta interpretar Wittgenstein e dar plausibilidade às investigações filosóficas né que carregam consigo vários vários paradoxos né dilemas etc uma questão que fica do meu ponto de vista em aberto e que tu tocaste em alguns momentos é sobre o besouro na caixa né questão antiga mas hoje as neurociências estão tentando ver o besouro na caixa claro né quando tu falas em treinamento ostensivo fica difícil por exemplo pra alguém que trabalha com até com quain que é em certo sentido eliminativista mas alguém que trabalha com visões de significado que levam em conta dados sensórios que levam em conta percepção que levam em conta como nós trabalhamos como se dão certos princípios psicológicos etc ignorar os resultados causais do treinamento ostensivo na mente humana e a influência desses conteúdos no próprio treinamento quando o Wittgenstein diz que há um treinamento ostensivo que esse nos leva quer dizer auxilia a seguir regras ele não é exatamente mas ele faz parte do seguir regras linguísticas fica a questão bom mas será que nós não podemos rastrear o que esse treinamento causa na mente humana e não devemos para ter uma visão mais completa do que é esse treinamento sim bem em primeiro lugar eu estou partindo de uma leitura que é explicitamente não resoluta e que tenta extrair uma visão positiva a partir dos diagnósticos dele em relação aos serios representacionalistas ou denotacionais a situação de aquisição de linguagem eu faço questão de chamar de uma situação porque ela é temporária e ela é necessária justamente para introduzir eu defendo que o anti-intelectualismo é uma posição razoável para evitar aqueles problemas lá de foda chomes que tal então se eu defendo que que essa situação inicial ela precisa ser anti-intelectualista então como eu faço para introduzir alguém dentro da prática uma vez que ela não tem essa prática e ela não tem ainda os os seus mecanismos ou os seus dispositivos enfim bem desenvolvidos para compreender aquilo que se pensou que originalmente era a estrutura mais básica da relação entre um objeto e uma palavra que era a definição extensiva então é uma situação temporária que visa introduzir alguém dentro de uma prática da qual ela não fazia parte então dizer claro talvez a a coisa mais palpável ou aquilo que é mais rastreável aí seja justamente a noção de juízos de semelhança normativa que é isso que está sendo transmitido quando alguém está aprendendo através do treinamento ostensivo você está enfim dizendo o que é fazer uma mesma coisa e parece que essa noção de juízo de semelhança normativa ela é fundamental para que a gente possa posteriormente desenvolver a habilidade de compreender uma definição ostensiva então parece que sem esse enculturamento nós não nos tornaríamos seres humanos naturais na base a ideia é que nós estamos esse treinamento ostensivo aliado a definição a definição ostensiva e os próximos estágios enfim seriam responsáveis pela transmissão de uma segunda natureza e aí entra então a noção de naturalismo em Wittgenstein que seria justamente redutível a essa as práticas enfim e ao modo como nós fazemos as coisas e não necessariamente um reducionismo mais forte enfim a própria noção que eu que eu chamei para tentar fazer um link com a ideia com a neurociência de neuroplasticidade ela seria uma condição necessária mas não seria uma condição suficiente para o aprendizado das técnicas então não sei se é possível fazer esse rastreamento assim algo mais básico do que do que essa coisa de apontar e através de expressões de aprovação e reprovação tentar transmitir a prática então não sei também se tem respondo a questão mas acho que sim mas na tua resposta está embutida a ideia de que Wittgenstein realmente tem um aspecto behaviorista ou seja ele se limita ele se limita na descrição do comportamento mas se fosse realmente behaviorista aí que está tem que ter o elemento da auto-regulação se não você se fosse só o treinamento sensível você estaria treinando mímicos e não seria a gente não teria como explicar como as pessoas agem racionalmente cognitivamente depois então há uma certa eu resisto em dizer que seja um derradorismo e acho que essa é uma grande diferença inclusive entre o Ryle e o Wittgenstein mas porque há esse pressuposto ainda ser demonstrado de que os seres humanos têm essa característica da auto-regulação em algum momento o sujeito ele é ele se torna autônomo em relação às práticas se torna autônomo em relação às regras e é claro que dentro de uma perspectiva em que eu estou sendo enculturado digamos assim eu vou ter um horizonte meio limitado de possibilidades mas isso não implica que eu vá enfim ficar limitado posteriormente tanto que estamos aqui discutindo sobre todas as possibilidades então tem 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 uma aparência de behaviorismo mas 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 eu acho que eu quero acreditar que não seja que seja mais uma questão de ressaltar o quanto dentro de uma perspectiva anti-intelectualista a única maneira de introduzir alguém dentro de uma dentro de uma prática porque se fosse dentro de uma posição intelectualista ou cognitivista não teria esse problema então primeiro eu acho que como vários ou como todos eu gostei bastante do trabalho eu vou tentar dizer uma coisa assim como uma contribuição que eu acho que a ideia geral é um pouco essa em algumas passagens algumas partes da comunicação passou nitidamente a ideia de que é um trabalho wittgensteiniano e em outras partes ganhou uma sonoridade assim de pós wittgensteiniano essa é uma tensão assim que parece que está presente no texto ou na comunicação para me fazer entender o que eu quero dizer com isso por exemplo a ideia de que o aprendiz está em um domínio cognitivamente pobre ou empobrecido você disse isso na abertura e disse no meio quando tem pelo menos duas vezes que eu me lembro de ter ouvido isso pós-wittgensteinianamente eu acho que nós poderíamos rejeitar essa essa ideia como uma espécie de um dogma e dizer por exemplo que o aprendiz não está em um domínio cognitivamente pobre e nos apoiar em desenvolvimentos recentes como por exemplo o paradigma simulacionista do Fisoulart Tomazello e outros que falam que o treinamento ostensivo é tão potente tão rápido porque o aprendiz tem uma ótima capacidade cognitiva de se colocar no lugar psicologicamente espelhar os estados mentais de quem está fazendo o trabalho de ensinar de mostrar ou então uma outra alternativa seria isso que que é uma teoria chamada pedagogia natural que tenta sustentar aqui nós seres humanos viemos equipados com um mecanismo cognitivo que facilita a aprendizagem e que esse mecanismo coloca as crianças naturalmente numa posição receptiva e particularmente sensíveis à ostensão em contextos opacos então para terminar com uma pergunta por que aceitar que o aprendiz está num domínio cognitivamente pobre bem não sei como nas demais posições que você citou a gente conseguiria escapar do suposto intelectualismo talvez eu ache que na primeira versão sim mas eu acho que na outra não primeiro porque tem o trabalho tem a pretensão de explicar essa suposição de que Wittgenstein estaria tentando harmonizar determinação causal com determinação lógica ou normativa então o que eu disse com todas as letras é que o usuário competente da linguagem determina causalmente o aprendiz a adquirir essas práticas de julgar de um mesmo modo então supostamente em relação a isso ao julgar de um mesmo modo o aprendiz não tem ainda essa habilidade não tem ainda essa não tem ainda esse know-how digamos é uma seria dentro dessa perspectiva uma habilidade transmitida então e Wittgen bom seguindo a perspectiva Wittgenstein dentro dessa leitura não resoluta Wittgenstein parece claro também nas passagens que eu citei dizendo que muitas coisas como até a penúltima passagem eu acho até quando ele diz muita coisa já deve estar preparado na linguagem para que o aprendiz possa compreender o que é uma definição ostensiva e aí o erro que a gente poderia dizer chamar como a Meredith Williams chama de falácia da conflação de confundir o domínio do aprendiz com o domínio do adulto ou do usuário competente da linguagem então para explicar a noção de normatividade para explicar como é que como é que se dá essa harmonia entre determinação causal e determinação lógica ou normativa há uma há essa suposição de da fraturação nesses dois domínios e então parece útil né tomar essa assumir esse esse pressuposto justamente pelo pela explicação que fornece para a normatividade né ou para essa harmonização entre determinação causal e lógica né mas eu não sei se numa outra perspectiva sei lá que tome como tu colocas né a criança como sei lá um ser que já vem predisposto e tal a ideia do contexto empobrecido ele também não elimina talvez suficientemente ele não está não estou dizendo assim que não haja nada né pode existir alguma coisa já mas não ainda de uma maneira suficientemente elaborada para que ele possa compreender definições ostensivas isso parece óbvio na noção de como nós ensinamos as crianças mesmo né tipo se a gente tentar definir teoricamente para uma criança que não sabe falar o que é alguma coisa né aparece que as primeiras expressões que a criança diz enfim ela é realmente sancionada pelo usuário competente da linguagem ela só vai ter sentido dentro desse pano de fundo né senão as as vocalizações da né as primeiras vocalizações da criança elas não tem sentido nenhum assim dentro da linguagem articulada vai ter sentido para o usuário dentro do cenário do usuário competente da linguagem então eu concordo contigo a respeito da tensão entre as leituras né porque de um lado eu eu quero extrair das investigações uma imagem positiva ou dizer que a gente poderia estar oferecendo uma teoria alternativa de linguagem em mente já que ele dá o diagnóstico do que está errado nas posições tradicionais isso supõe teoricamente que há uma posição que é correta então por outro lado eu gostaria também ao invés de meramente fazer uma exegese das investigações oferecer uma perspectiva através de certos insights de Wittgenstein né e o insight do treinamento ostensivo como não sendo um behaviorismo parece extremamente interessante né e é claro que eu ainda preciso desenvolver isso eu estou né é uma pesquisa em andamento enfim mas mas eu concordo plenamente contigo de que há uma tensão ora né eu estou falando do que Wittgenstein está dizendo e ora eu estou incorporando coisas que poderiam ser o caso como a questão da própria neuroplasticidade né então então tá ligado tá eu na verdade eu vou tentar porque foi uma frase que tu disse há um tempo já e a gente não consegue reter as frases por muito tempo ainda mais eu tenho uma memória sequelada pior ainda mas em algum momento respondendo a professora Sofia você falou que mencionou a ideia de que a visão que tu está tentando manter não é totalmente bem rigorista porque haveria uma margem aqui no sentido de eu vou tentar refazer a frase como eu entendi no sentido de que expressamos as regras de forma diferente não condicionada digamos ou seja no sentido que é possível criar algo novo de dentro do jogo e a minha pergunta vai muito nesse sentido seria o que criação nesse sentido mas de qualquer forma a criação estaria dentro da regra parece que ainda as regras condicionam como é que tu pensa a questão da novidade a novidade seria uma reconfiguração um rearranjo das regras ou criação de novas regras a partir de regras já dadas mais um ponto essa questão acho que duas coisas que eu vi no comentário anterior é a questão que me parece que independentemente de uma competência ou não competência estrutural para as regras o que está em jogo aqui é a prática para mim é evidente que a criança não tem uma competência no sentido de que ela precisa praticar é isso inclusive se não me engano o Bruce Wexler ele mapeia três momentos cruciais de plasticidade neural até os três anos uma explosão de conexões depois por volta dos dez anos uma nova explosão de conexões e lá por volta dos dezoito aos vinte um desligamento de conexões quer dizer tu seleciona o que que o cérebro começa a selecionar o que que ele vai é óbvio que está trabalhando dentro de uma regra digamos exercitando competências dentro da regra mas o meu ponto é tem um momento que se transcende essa regra e que é possível uma criação de um novo ex-nil como é que é isso? claro então é claro que dentro da o treinamento ostensivo ele serve só simplesmente enquanto uma situação de introduzir alguém dentro da prática mas aí não estão sendo não estão sendo transmitidas regras ainda né o que está se transmitindo é a habilidade necessária para manipulação dos conceitos que ainda não está suficientemente desenvolvida e acho que nisso nós não estaríamos em desacordo quando tu falas de prática o que acontece é eu admito que há um gap entre a passagem da situação supostamente intelectualista para a situação intelectualista né ou para uma preposição cognitivista depois né porque é é bom nós nos tornamos usuários né competentes da linguagem quando nós assumimos né os padrões comunitários digamos as regras que já estão estabelecidas mas isso não implica que nós sejamos completamente determinados por elas né a ideia da regra aqui é justamente como Wittgenstein né diz chama né é um indicador de direção né não é uma uma determinação né enfim irreversível né então a a noção de seguir a regra cegamente ela é dentro desse contexto que eu que eu estou explorando ela ela pode ser ela pode servir para os dois lados né por exemplo o aprendiz ele segue a regra cegamente porque ele não tem outra alternativa quando está sendo transmitido ou a regra ou a técnica enfim ou dentro das quando se passa as definições ostensivas quando ele passa a compreender o que é uma definição ostensiva ele ainda está sendo determinado né assim agir agir cegamente né sem deliberação né mas isso também serve produto quando quando as regras já estão proceduralizadas enfim né em que elas servem como um know-how e aí bem tu age cegamente porque tu não precisa da presença da regra para poder executar certas ações que nós consideramos inteligentes né você dirige o automóvel mas você fala o telefone você né enfim escuta a música faz uma série de coisas ao mesmo tempo sem pensar nos pedais que você está pisando então então é claro eu acho que a noção de autorregulação ainda precisa ser explicado e isso é a parte que eu estou procurando investigar porque é justamente quando é que termina o processo de seguir a regra cegamente para o aprendiz exatamente né e que ele passa a se tornar o alguém independente né da regra e que pode pensar a regra que pode subverter a regra ou pode criar outra regra né então eu acho que é uma pergunta importante mas é a resposta que eu tenho neste momento para ela é essa eu queria tentar ver se eu entendi corretamente a posição quando você coloca na premissa 2 do seu argumento formalizado que não há necessidade de representação nem de elementos teóricos para que se aprenda primeiro a linguagem natural você quer dizer exatamente isso que não há necessidade por exemplo naquele momento não é necessário que se formule uma regra clara e que a pessoa que esteja aprendendo através do treinamento extensivo tenha capacidade de formular essa regra explicitamente ou de aplicar essa regra explicitamente mas agora isso talvez na maneira como eu leio o Wittgenstein por exemplo não quer dizer que essa regra não possa ser posteriormente explicitada posteriormente pode né bom então primeiro é agora ela no momento de aquisição a gente está falando da aquisição de uma prática né que é disso que eu estou chamando de juízo de semelhança normativa tá no momento do treinamento extensivo o que eu estou aprendendo é isso a julgar do mesmo modo estou aprendendo eu estou adquirindo habilidades cognitivas né que eu não tenho ainda suficientemente desenvolvida quando eu estou aprendendo definições extensivas ainda há um momento aí aí está dentro da pergunta também do Charles ainda há um momento aí em que a determinação por parte do usuário competente da linguagem ela é forte e que ainda assim o aprendiz ele segue a regra cegamente mas há um momento em que obviamente ele vai passar dessa fase e vai passar a considerar ou a explicar a regra ou a questionar a regra enfim Wittgenstein diz que isso acontece quando ele já está apto a nomear ou a perguntar pelo nome das coisas só para tentar voltar um pouco na narrativa que o Wittgenstein fala sobre o aprendizado da primeira linguagem natural uma das coisas que eu particularmente as mais interessantes dos argumentos que eu acho mais é aquele famoso argumento que aparece quando ele está falando basicamente que de uma determinada sequência infinita de dados você acaba podendo inferir qualquer regra aquela questão do mil e dez mil e doze mil e quatorze aí você fala já sei é mais dois mas é igualmente válido você inferir que é mais dois até dois mil e a partir de dois mil é mais quatro etc eu pelo menos entendo isso como falando assim olha essa regra explícita esse mais dois por exemplo ele não você não pode assumir que ele tem um papel causal nesse processo de aprendizagem você pode tranquilamente usar para descrever esse processo posteriormente assim eu não entendo direito o que você quer dizer quando você fala que não há necessidade nenhuma por exemplo para explicar essa situação de elementos teóricos e de representação eu estou assumindo que o que você está fazendo é mais ou menos esse passo que eu estou tentando descrever o que eu estou querendo dizer é que na situação de aquisição de uma linguagem natural da primeira linguagem natural o aprendiz ele não tem uma linguagem não tem não é diferentemente das posições intelectualistas que assumem ou que tem uma linguagem do pensamento ou que já tem uma estrutura gramatical prévia ou sei lá eu estou querendo fugir dessa perspectiva eu quero estou tentando mostrar que o que Wittgenstein defende com o treinamento ostensivo que ele oscila em chamar de treinamento ou de ensino enfim é uma situação não intelectualizada porque nenhum conceito está sendo utilizado nenhuma regra explícita está sendo transmitida oralmente enfim que é um processo de não cognitivista digamos assim em que o autor está demonstrando o que é fazer uma certa coisa e a criança ou o aprendiz ele está aprendendo ele está compreendendo que aquilo que ele está fazendo é correto não a partir de alguma teoria mas a partir das expressões de aprovação de reprovação do deixar continuar do impedir então eu estou dizendo que essa situação é uma situação não intelectualizada e que se essa é e aí está por isso que a noção de treinamento extensivo ela tem que ser anterior a noção de definição extensiva por isso que é preciso que o aprendiz seja incorporado à prática ele precisa dentro dessa perspectiva ele só vai precisar de regras explícitas quando ele já souber perguntar pelo nome das coisas quando ele já conseguir entender o que é uma definição extensiva o erro parece que ele está descrevendo já com a posição agostiniana é que o Agostinho está cometendo o erro de botar o adulto a criança no lugar do adulto como se ela já pudesse aprender através de definição extensiva quando ela ainda não está preparada para isso e me parece que essas passagens que eu selecionei atestam justamente essa leitura é claro que é o nível mais básico é o momento é a situação de aquisição de linguagem estou dizendo que a linguagem é algo adquirido e que não tem nada antes tem sei lá potencialidade de adquirir a linguagem natural mas não tem ainda uma gramática não tem nada disso ainda desenvolvido só para uma linha do que o César colocava antes de contar o dicionário por mais de linguagem eu colocaria que apesar das regras gramaticais que são impostas por estruturas de linguagem que existem em todo circulante faculdades a priori que independem das normas ou padrões estabelecidos por regras gramaticais não necessitamos portanto conhecimentos sofisticados para compreender regras por exemplo de providência de teorias morais possuímos uma competência linguística então a partir de um programa cerebral e biológico pré-estabelecido você só no sentido de tensionar mais a sua reflexão eu acho que uma obra interessante para entender bem isso que eu estou falando é do Macaia não sei se você conhece o que é o Macaia que é o Macaia que é o Macaia que é o Macaia elemento só moral província o que é o sentido que a gente eu acho que dá uma tensionada nesse dá uma tensionada mas eu não sei se é bem atual esse estudo eu até eu agradeço a contribuição vou pegar contigo a referência mas eu acho que não está muito diferente do que eu disse se a gente considerar que a neuroplasticidade seria uma condição necessária para a aquisição de linguagem é claro que isso não está dentro do texto de Wittgenstein não não está e eu estou introduzindo como algo que poderia explicar e um pouco mais além do que o mero treinamento a própria possibilidade do treinamento para que ele não seja um behaviorismo seria justamente essa nossa malhabilidade comportamental enfim de enfim de ter essa possibilidade como uma condição material antes para poder adquirir a linguagem talvez não sei mas eu imagino que que não seja uma posição completamente enfim desconectada com essa que os estados apontando desde que eu poderia assumir por exemplo uma estrutura cerebral algo assim mas não uma linguagem como ponto de partida porque eu estou partindo do ponto de meu ponto de partida é que a linguagem é pública que é algo social que é algo transmitido então eu posso ter as minhas capacidades sei lá as minhas os meus dispositivos cerebrais enfim aptos para receber a linguagem a primeira linguagem natural já nasci pronto para receber isso mas enquanto não houver o desenvolvimento dessas potencialidades eu não tenho a linguagem natural mas eu vou depois pegar contigo a referência porque me parece interessante muito obrigado bravo Obrigado.